Olá amigo, você que entrou agora, seja bem vindo ao canal, se você é daqueles que se inscreve no canal dos outros para ajudar e em seguida você sai, você não está colaborando amiguinho, então se inscreva no canal que eu vou me inscrever no seu canal também, beleza? Se você quer ser um subscrito meu, eu vou ser um subscrito seu, não seja chato, não se inscreva no canal das pessoas e em seguida sai do canal das pessoas, descreve dos canais das pessoas, isso é feio, pega mal, se você gostou deixa o like, se você gostou se inscreve no canal que eu vou me inscrever no seu canal amiguinho, faz favor, Se inscreva, não se inscreva no canal dos outros, porque isso é chato, colabore, vamos fazer um mundo melhor, uma felicidade melhor, seja alegre, seja coerente, ajude um, ajude ao próximo, ajude a si, ajude a si mesmo, ajude ao próximo, colabore amiguinho, você vai ajudar, você está ajudando a si, está ajudando ao próximo, Você está ajudando a todos, beleza?